Irmão Supermercados informa, dentro de 5 segundos, TJS Sempre em dia com a informação, o TJS está de volta Aquele abraço a você que nos acompanha Aparecendo agora em sua tela, os principais assuntos de hoje Homem assassinado a tiros em boate de Caratinga Desentendimento por causa de dívida de 20 reais Acaba com homem ferido a tiro no bairro Anápolis, em Caratinga Condenado a 46 anos de prisão Homem que violentou e matou corredora em Matipó Escola Jairo Grossi entrega à comunidade novos técnicos de enfermagem Cerimônia de formatura foi nesta quinta-feira História do esporte no Brasil será o tema do desfile de 7 de setembro em Caratinga Quatro pessoas ficam feridas em acidente envolvendo ônibus Da dupla sertaneja João Neto e Frederico, em Minas E veja também, idoso sai de casa para caminhar e desaparece em Cidade Mineira Estes e outros assuntos você acompanha comigo, daqui a pouquinho, no TJS Voltando já E aí pessoal, tudo bem? Vamos voltando, vamos em frente com o nosso TJS Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira em Caratinga A polícia procura pelos autores O crime aconteceu nas dependências de uma boate Localizada às margens da MG 329 Na saída de Caratinga para Bom Jesus do Galho Segundo o informado, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta ao local Encontraram o portão aberto, entraram e dispararam contra a vítima Que foi alvejada por seis tiros Nesta manhã, por volta das oito horas, nós recebemos a chamada que havia um cidadão que tinha sido alvejado No pátio da boate Cristal, próximo a 329 E que estaria... é que faleceu, né? Devido a esses disparos de arma de fogo Deslocamos para o local e fizemos medidas de prática A gente tem acionamos a polícia civil para perícia E estamos lá em diligências para localizar, né? E identificar os autores Que a princípio são dois indivíduos Em uma moto, o carona desceu e disparou contra essa vítima O homem assassinado estaria prestando serviços de pedreiro na boate Sim, ele era... ele estava prestando um serviço ali Dobrando ferragens, né? Já foi por volta das oito da manhã Boate fechada Ele estava fazendo ali um serviço, uma obra E de repente chegaram esses dois indivíduos e alvejaram este indivíduo Pela posição em que o corpo foi encontrado Presume-se que o pedreiro tenha sido obrigado a se ajoelhar para ser morto Indicando ter sido este um crime de execução Agora os esforços são para a captura dos autores Quem quiser usar aí o disco de denúncia, né? Não é necessário se identificar E pode estar passando maiores informações aí para a polícia militar, né? A respeito desse fato Vai nos ajudar muito Todos os casos que acontecem aqui de diversos crimes A polícia militar, quando toma conhecimento Ela já parte em diligências para solucionar, né? Esses crimes Junto com a parceria, com a polícia civil Que também faz muito bem o trabalho dela Nós damos uma resposta em boa parte dos crimes para o cidadão caratinguense As informações são de que o assassinato pode estar ligado a uma dívida financeira Que o pedreiro contraiu em Iapu Uma picape Fiat Strada, produto de furto em Belo Horizonte E que é clonada, foi apreendida na noite desta quinta-feira Pela Polícia Militar Rodoviária Da rodovia estadual LMG 758 Em Belo Oriente, no Vale do Aço A picape era conduzida por uma mulher de 33 anos Segundo a motorista, o veículo pertencia a seu patrão Que a teria pedido que usasse o carro Para fazer compras para o hotel e restaurante de propriedade dele A mulher disse que não sabia que o carro era clonado O empresário citado Foi contatado pela polícia Afirmou que iria ao local da ocorrência Depois ligou dizendo que enviaria um advogado E não mais atendeu a ligações A condutora foi levada até a delegacia Para prestar depoimento E o caso segue em investigação Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas Em acidente envolvendo ônibus Da dupla sertaneja João Neto e Frederico Na madrugada desta sexta-feira Na BR-040 Em Paraopeba, região central de Minas O veículo bateu na traseira de um caminhão Carregado de carvão Por volta de 3h15 da manhã O ônibus levava 27 pessoas Inclusive a dupla Quando houve o acidente João Neto e Frederico não se machucaram Os quatro feridos tiveram lesões leves E foram encaminhados para um hospital de Sete Lagoas Por equipes do SAMU Nas redes sociais Frederico informou que todos da equipe estão bem O grupo seguia para a cidade de Guaraná Na zona da mata Para um show Segundo os artistas Os shows deles programados para o final de semana Estão mantidos Pode não parecer Mas aqui no Brasil Tremores de terra São muito comuns Por isso Vão ser instalados em Minas Novos sismógrafos Que são aparelhos Para medir os abalos A iniciativa É resultado De parceria Entre a Defesa Civil do Estado O EFMG E a Universidade de Brasília O objetivo é aprimorar o monitoramento E o estudo dos tremores de terra Que ocorrem em Minas A instalação de novos sismógrafos É também uma resposta Ao aumento da atividade sísmica Observada nos últimos anos do Estado Em Frutal No Triângulo Mineiro A população ficou assustada Com um tremor no dia 18 de julho Tremeu a casa tudo aqui Eu acho que é terremoto É aqui, né moça Ali dentro A instalação dos sismógrafos Vai permitir a coleta de dados Sobre a frequência A magnitude E a localização dos tremores Pesquisadores da UFMG Vão fornecer os dados Para a Defesa Civil Estadual É importante que a comunidade Esteja envolvida Para que se evite Também muito fake news Fake news, né Para que ela esteja informada De fontes oficiais Para que não haja Uma desinformação Minas Gerais já tem Sete sismógrafos Espalhados pelo território E a expansão do projeto Busca instalar Outras quatro estações Tendo como foco Cidades da região metropolitana De Belo Horizonte A Universidade de Brasília Que é a referência brasileira No assunto Vai fazer a instalação E integrar os novos aparelhos À rede nacional A UFMG irá receber Um sistema de aquisição E análise de dados sísmicos Ou seja, a UFMG Vai ser capaz De fazer essas análises E informar Para a população Sobre sismo significativo O pessoal de Minas Gerais Veja a seguir Desentendimento Por causa de dívida De R$ 20 Acaba com o homem ferido A tiro No bairro Anápolis Em Caratinga A história do esporte no Brasil Esse será o tema Do desfile de 7 de setembro Em Caratinga Neste sábado A partir das nove da manhã O enredo será apresentado Pelas escolas Que participarão do ato Na Avenida Olegário Macial São 33 estabelecimentos De ensino Escalados Para o desfile Cívico-militar Além das escolas Também participarão A Banda de Música Santa Cecília A Funcime Fundação Cidade dos Meninos A PAI Corpo de Bombeiros Militar Polícias Militar e Civil Aficionados de Carros Antigos E clubes de motociclistas Dentre outras representações O desfile acontecerá Após a tradicional cerimônia De hasteamento de bandeiras Na Praça Cesário Alvim Às oito da manhã E em Alpinópolis No sudoeste de Minas Um homem de 24 anos Foi indiciado Pela Polícia Civil Por chantagear A cunhada De apenas 13 anos de idade Para que esta Lhe enviasse Fotos e vídeos Pornográficos As mensagens Eram enviadas Nas redes sociais Da garota A quem o chantageador Teve acesso O homem dizia A menina Que caso ela não O obedecesse Vazaria conversas Privadas dela A vítima não sabia Que era o próprio Cunhado Quem a estava Chantageando O fato foi descoberto Pela polícia Acionada pela adolescente E sua família Confrontado O suspeito Confessou o delito Dizendo que estava doido Ele foi indiciado Por aliciamento De adolescente Estupro de vulnerável E invasão De dispositivo Informático Qualificado Estando sujeito A uma pena De 23 anos De reclusão Uma discussão Por causa De uma dívida De 20 reais Teria provocado Um atentado A tiro Nesta quinta-feira Em Caratinga A vítima Foi alvejada No braço Em plena praça No bairro Anápolis Tenente Anderson Da polícia militar Acompanhou a ocorrência Recebendo um chamado Do hospital de Caratinga Informando que um indivíduo Havia chegado Com um disparo De arma de fogo No braço As equipes fizeram Contato com esse rapaz Ele não quis Dar uma informação Clara Do que tinha acontecido Foi verificado O registro Do seu prontuário Ele tinha um mandado De prisão Em seu desfavor Inicialmente Esse cara ficou contido Para atendimento médico Mas ele A situação dele Já passou a ser de preso Devido a ter um mandado De prisão Em seu desfavor A equipe do Tático Móvel Realizou diligências No bairro Do Dr. Eduardo Que foi a informação Que tinha chegado pra gente Nesse deslocamento Chegou informações Do 190 Chegou informações Dos nossos militares Porque o fato Aconteceu na praça Santa Luzia É um lugar De grande fruto de pessoas Sempre está passando Ali transeúntes Então muitas pessoas Observaram aquela situação E identificaram pra gente As duas pessoas Que estavam Nesse desentendimento Que resultou Nesses disparos Nesse disparo Disparo Apenas um Fomos à casa Dessa pessoa Que eles indicaram O rapaz recebeu A gente Inicialmente Ele tinha negado Que tivesse acontecido Conversamos De forma clara Depois ele permitiu Que a gente Verificasse a casa Logo em seguida Ele confessou O que tinha acontecido Foi um desentendimento Entre essas duas pessoas Foi feito apenas Um disparo No braço Segundo a vítima A pessoa que atirou Nela Estava em um carro A arma de fogo Ele falou Que já teria passado A arma pra frente E eu disse E informamos pra ele A situação de prisão Dele Fizemos o seu recolhimento No xadrez aviador E trouxemos ele Aqui pra apresentar Para o delegado Para o tenente Anderson O autor Não teria a intenção De matar a vítima A polícia militar Registrou o caso Como de lesão corporal E não de tentativa De homicídio Ele teve oportunidade Pra de repente Causar uma Uma lesão fatal Mas ele optou Por fazer Esse disparo De arma de fogo No braço Do indivíduo Os dois envolvidos Se conhecem Ambos moram No bairro Anápolis E o que atirou Teria sido repreendido Pela vítima Anteriormente Devido a uma dívida Do valor de 20 reais Conforme registrado No boletim De ocorrência Da PM A vítima Ela já fica Presa Em definitivo Devido ao mandado De prisão Mas aí A prisão Do autor Vai ficar Carca do delegado Em apenas Sete meses Mais de 20 milhões De pessoas Passaram a apostar Nas chamadas Bets As apostas online No total São 53 milhões De apostadores No país Mas uma pesquisa Revelou Um problema comum Entre eles 83% Estão endividados Elas se tornaram Anipresentes Estão na camisa Dos times de futebol Nas propagandas De TV Nas redes sociais Como dizem Os anúncios Publicitários Não se fala De outra coisa Também estão Na mira Da CPI Da manipulação De jogos E apostas Esportivas Do Senado Ninguém sabe Quanto as bets Movimentam Mas a alta No número De apostadores Nos primeiros Sete meses Do ano Pode dar Uma ideia Do impacto Delas No orçamento Dos brasileiros No total De 53 milhões De apostadores Do país Quase a metade Começou a apostar Entre janeiro E julho Deste ano O que dá Uma média De 3,5 milhões De pessoas Por mês Os dados São de uma pesquisa Feita pelo Instituto Locomotiva Com mais de 2 mil Pessoas maiores De 18 anos Em 142 cidades De todo o país 53% Dos apostadores São homens 4 em cada 10 São jovens Entre 18 e 29 anos 8 em cada 10 São das classes C, D e E 70% Jogam Ao menos Uma vez por mês A situação Econômica É a principal Razão apontada Para justificar As apostas Não à toa 86% Das pessoas Que jogam Têm dívidas E 6 em cada 10 Estão com o nome Sujo Admitem que as bets Já causaram Prejuízos financeiros Muitos dos brasileiros Recorrem A esse tipo De apostas Uma lógica Do investimento E não Do entretenimento Então não são pessoas Que têm apostado Para se divertir São pessoas Que enxergam Nas apostas Uma forma efetiva De aumentar O seu rendimento Os números do estudo Mostram o potencial Impacto das bets No orçamento Das famílias Sobretudo As mais pobres E que lutam Para sair Da inadimplência O dinheiro gasto Nas apostas Estaria deixando De ser usado Para o pagamento Das contas E até mesmo Para o consumo Começa a interferir No orçamento Dos brasileiros Mas também Na saúde mental Desses brasileiros E que portanto Deve ser regulada Da mesma forma Que cigarro Ou bebida Deveriam ser Regulados A onda de calor Que atinge Grande parte De Minas Gerais Deverá prosseguir Pelo menos Por duas semanas É o que prevê A meteorologia 369 cidades Do estado Estão sob alerta Devido ao clima Quente e seco No vale do Rio Doce Onde se situa Caratinga Há localidades Que já registram Temperaturas De até 36 graus E isso em pleno inverno É bom lembrar Quanto às chuvas Elas só deverão aparecer Em Minas Na segunda quinzena De outubro Também segundo A meteorologia E falando em tempo É hora de sabermos Como ele ficará Em Caratinga Região Neste final de semana As temperaturas Deverão apresentar Ligeira queda Neste final de semana Em Caratinga Região De acordo com A meteorologia O céu deverá ficar Parcialmente nublado Não chove Em Ipatinga A mínima prevista É de 19 graus E a máxima De 32 Em Piedade de Caratinga Os termômetros Podem variar De 16 a 29 graus Em Bom Jesus do Galho As temperaturas Podem ficar entre 17 E 32 graus Em Caratinga A mínima Pode ser de 16 E a máxima De 31 graus Veja a seguir Condenado a 46 anos De prisão Homem que violentou E matou Corredora Em Matipó Foi condenado a 46 anos Um mês e 10 dias De prisão Em regime fechado O homem que violentou E matou Em 5 de maio Deste ano Em Matipó A corredora Lavinia Scarlet Torres de Oliveira De 25 anos Daquela localidade O crime A época Chocou a todos Por sua brutalidade O autor De 45 anos Abordou a vítima Quando ela voltava De bicicleta Para casa Na zona rural Após ter ido A cidade Comprar um lanche Imagens De uma câmera De segurança Mostra uma garota Transitando com a bicicleta Instantes antes De ser atacada Segundo as investigações O criminoso Imobilizou Lavinia A amarrou A violentou A matou E roubou A bicicleta dela Abandonando o corpo Em um cafezal Lavinia Foi encontrada Morta Dois dias Após o seu Desaparecimento O assassino Foi localizado Depois de a bicicleta Que ele roubou Ter sido achada Em Manhoaçu Trocada por drogas Uma denúncia Anônima Levou a polícia Até o homicida Preso dentro De um ônibus Intermunicipal Em Manhoaçu Ele confessou O crime O condenado Que era da Bahia Estava na região Para trabalhar Na colheita De café Sendo também Um foragido Da justiça paulista Por outra prática De estupro Com tentativa De assassinato O pedido De condenação Do homem Foi feito A justiça Pelo Ministério Público De Minas Gerais Novos profissionais Aptos a atuarem Em nível de excelência No mercado de trabalho Como técnicos De enfermagem Foi o que entregou A comunidade Na noite Desta quinta-feira A escola Professor Jairo Gross De Caratim A solenidade De formatura Foi realizada No auditório Professor Celso Simões Caldeira Da unidade 1 do UNEC Centro Universitário De Caratinga Familiares e amigos Dos formandos Além de convidados E educadores Compuseram o público Do evento Um coral Com alunos Do ensino fundamental Da Jairo Gross Foi um dos destaques Da festa Durante a solenidade Além da entrega Além da entrega Dos certificados Atuarem Atuarem Em qualquer área Da especialidade Dos mesmos Então isso é uma alegria Muito grande Para a escola Professor Jairo Gross Mantida pela Fundação Educacional De Caratim O conselho O momento solene Começa Porque a partir do momento Devido a vigência Do sistema De bandeiras Para a formulação Os valores A serem cobrados Muita gente Não sabe bem Como isso funciona A reportagem a seguir Explica Quando chove menos E os reservatórios Das hidrelétricas Ficam mais vazios É preciso acionar Mais as usinas térmicas Para garantir O suprimento De energia Esse recurso Afeta os valores Médios semanais Da operação Do sistema Interligado Nacional As bandeiras Tarifárias Indicam Quanto custa Para o sistema Gerar a energia Usada Nas casas Empresas Comércio E indústria Em setembro A bandeira Será vermelha Patamar 1 Isso representa Um acréscimo De cobrança De R$ 4,46 Para cada 100 kWh Consumidos O governo Recuou na quarta-feira Da decisão De elevar a bandeira Para o nível 2 Aí o aumento Seria de R$ 7,87 Nós temos A falta de água A falta de chuva Para encher Nosso reservatório E por outro lado Nós precisamos Atender a demanda Em relação Ao consumo de energia Por isso Que nós temos Que acionar As termas elétricas E o custo operacional Para a gente Poder gerar Essa energia Com as termas Acionadas Ele é bem maior Segundo a Anel As bandeiras Permitem ao consumidor Melhor planejamento Sobre a conta De luz Ao saber Do valor adicional Antes Ou no início Do mês Ele pode Adaptar Seu consumo Para ajudar A reduzir O valor Da conta O engenheiro Dá dicas Para economizar Desligar aparelhos Eletrônicos Da tomada Nós sabemos Que tem vários aparelhos Que eles funcionam Com stand-by Então mesmo ele desligado Ele está Consumindo energia Aproveitar bem A luz natural Durante o dia Então você Aproveitando Essa luz natural Você evita Ficar acendendo Lâmpadas De maneira Desnecessária Ar-condicionado Chuveiro Geladeira Se eles tiverem Bons dados De manutenção Também É um excelente Indicativo De energia De maneira Eficiente Um homem De 65 anos Morador De Santa Cruz De Minas Pequena cidade Do Campo Das Vertentes Está desaparecido Após ter saído De casa Para caminhar Na última Segunda-feira A família E a polícia O procuram O idoso Sofre de confusão Mental E perda De memória O que pode Ter o feito Se perder Surgiram notícias De que ele Teria sido visto Em Tiradentes Cidade próxima A Santa Cruz De Minas O homem Passou a ter Problemas De memória Após sofrer Uma queda Dentro de casa Bater a cabeça E ter um Traumatismo Craniano Quando saiu De casa Para caminhar Ele estava Sem documentos E sem dinheiro E esta edição Do TJS Está se despedindo Obrigado Mais uma vez Por sua participação Grande abraço Até a próxima Bom final de semana Tchau 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 Tchau